E aí, meus amores, aqui quem fala é a Nina, trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal. Cara, muita gente me pediu como está trazendo o vídeo da comparação das AKs VIPs, porque muita gente fica na dúvida na hora de comprar e querem saber mais ou menos como ela é e tal. Então eu decidi fazer esse vídeo com a comparação. Se vocês gostarem, logo mais eu trago da M4 também, que é um arsenal bem maior, né, gente? Então, dependendo de eu falar o valor delas, o que elas têm de diferente uma da outra e tudo, eu espero que vocês gostem de coração. Então já deixem um like aí, já se inscrevam, tá bom? Se você não é inscrito, é isso aí, é nóis. E bora pro vídeo! Eu vou iniciar demonstrando para vocês a forma de tiro, o recarregamento e o knife delas. No momento que mostrar o knife, vou até colocar um pouco mais lento, vocês vão perceber que o knife da Predador é o mais diferente, também o mais bonito, né, na minha opinião. E também a Cassiborgue, ela possui um raio, que apertando o botão direito, assim, que encher a barrinha, você dispara ele. E ele é muito bom, cara, é um tiro muito bacana. Além do mais, ela possui também um knife, assim como as outras também, né? As outras duas não têm nenhuma diferenciação no knife, nem nada do tipo. Logo em seguida, eu vou demonstrar para vocês uma pequena gameplay de cada uma, bem pequenininha mesmo. E a partir daí, eu vou falando os valores e algumas outras coisas que elas têm de diferente. A primeira AK que eu vou estar mostrando para vocês é a AK Dragão em Chamas. Ela, se eu não me engano, foi a primeira AK VIP para vir para o jogo. Eu tenho dúvida entre ela e a AK Dragão Cromado. Ela custa 140K de ZP. Ela tem a opção de você não salvar o seu KD no final da partida. Isso é muito maravilhoso, porque se você sai o negativo e não quer deixar aquele registrado no seu KD, é só você escolher a opção não salvar. Lembrando que para isso acontecer, ela tem que estar na bag. Você não precisa necessariamente jogar com ela, mas ela precisa estar na bag para vocês conseguirem não salvar o KD de vocês. E aí, atualmente, vieram também a paleta de cores para ela. E você pode deixar ela a sua cara, da forma que vocês quiserem, pintar, sei lá, do jeito que vocês quiserem. Eu achei isso muito maravilhoso. E é isso daí, cara. A próxima arma é a AK Dragão Cromado. Ela, vamos dizer assim, é um custo-benefício, né, gente? Que ela é barata. Ela custa 112K, para quem não está disposto a gastar 140K. Porém, ela não tem o efeito de não salvar o KD. Ela não faz isso. A única diferenciação dela também é a paleta de cores que também veio para ela. E você também pode deixar ela a sua cara. A próxima AK é a AK Dragão Predador. Ela é o meu xodazinho, meu amorzinho. Eu acho ela muito maravilhosa. Ela custa 140K de ZP. Ela também tem a opção de não salvar o KD ao final da partida. Lembrando que ela tem que estar equipada na bag. Não precisa estar jogando com ela para vocês terem a opção de não salvar o KD. E ela tem um efeito especial no modo zumbi, em que ela fica mais robusta. Tipo, ela fica com um pente bem grande. E ela fica muito linda mesmo. E eu acho que ela vale muito a pena. Porque eu acho ela muito maravilhosa, cara. A última AK é a AK Dragão Ciborgue. Essa aí com skin ultra moderna e toda tecnológica. Ela custa 140K de ZP. Ela tem a opção de não salvar o KD. E ela tem isso daí que eu falei para vocês, que é o raio, né? Enquanto que o raio não enche, vocês podem dar o knife normalmente. Então é isso daí, gente. Já escolheram qual é a AK que vocês preferem? Qual que vocês mais gostaram? Então assim, se vocês têm a opção de comprar uma AK, é só assistir o vídeo e tirar a dúvida de cada uma. E escolher a sua preferida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. É isso aí. É nóis. E até a próxima.